Pessoal, tô com um tempinho que eu perguntei na minha página pessoal Se eu fosse ler um capítulo do meu livro Alma e Sangue O Despertar do Vampiro, qual capítulo vocês queriam que eu lesse? A maioria das meninas disseram que queria que eu lesse o capítulo onde Jean e Cara se encontram pela primeira vez Então vou fazer um resumo pequeno aqui do capítulo, certo? As partes das descrições eu não vou ler, eu vou apenas ambientar você Essa cena do encontro de Jean Quima com Cara Ramos ocorre no capítulo 4 chamado O Visitante Cara ficou até mais tarde pra esperar o vigia da noite do casarão Que vigia o casarão que está em reformas e nessa espera ela encontra Jean Quima Eu vou ler aqui Enquanto dizia essas palavras, respirava fundo tentando recobrar o fôlego O fôlego e o controle Com as mãos sobre a mesa, recomecei a busca mais calma Quando toquei o isqueiro, gritei de alegria Só conseguia respirar melhor depois de ver a chama tremular a minha frente Não tenha medo do escuro O aviso soou de maneira sensual, cortando a escuridão como uma carícia Ergui os olhos e dei de cara com um completo desconhecido Sentado comodamente na cabeceira da mesa, ele me observava Fiquei tão aborrecida com a possibilidade de ele ter me visto apavorada que nem olhei direito O que houve com as luzes? Perguntei achando que se tratava do vigia Eu as apaguei Falou de modo insolente E posso saber por que? Não havia necessidade, não há necessidade de deixar o casarão às escuras Gosto do escuro Seu rosto parecia não ter movimento Os olhos azuis brilhavam no escuro como se fossem de um gato Ele notou o que eu observava e deu um leve sorriso, uma leve venada a esse uso Recuei assustada Quem é você e o que faz aqui? A invasora aqui é você Falou apontando o dedo em rixa em minha direção Somente naquele momento percebi suas roupas antigas A manga de sua camisa era larga e trazia cordões no punho Em algum dia fora branca Aliás, ela algum dia fora branca Bem como o resto do tecido Vamos, diga o que fez O que faz em minha casa Onde estão os móveis e todo o resto Fiquei tão atônita e surpresa que ri dele Foi isso mesmo, eu ri Nervosismo, medo, sei lá Mas não foi uma das atitudes mais acertadas a tomar Porque ele ficou furioso, saltou da cadeira e ficou em pé Para me mostrar o quão alto e forte ele era Seus ombros largos eram valorizados pela camisa de tecido solto Foi com grande surpresa que notei o lenço de seda em volta de seu pescoço Era um plastron, uma espécie de gravata usada no século XVIII Se não me engano Do que rir? Cara, cara, cara Pensei que fosse mais corajosa Falou com um leve sotaque que não identifiquei de imediato Como sabe o meu nome? Tentava me lembrar de onde conhecia seu rosto Seu olhar era tão familiar Vamos lá Sua migra negra falou enquanto usava aquela estranha máquina Diga-me, sua mão melhorou? De onde você saiu afinal? Do sótão Ai meu Deus Você veio chamando por Deus Ele ajuda tanto quanto parece? Escute aqui Não sei quem diabos você é Mas ordeno que vá embora imediatamente Falei tentando parecer o mais segura possível O silêncio foi quebrado por sua gargalhada gostosa Cara, você deve ter sido uma criança muito levada Mas uma boca tão perfeita e carnuda Não deveria ser manchada com palavrões Contei quatro Apenas enquanto vigiava Agora vamos Falou estendendo a mão num convite perturbador Acho melhor não tentar Preciso de sua ajuda O sussurro fez minha pele arrepiar E ele sabia disso Pois riu com um beijo safado nos olhos Azuis Vê como conheço você Sei que vai me ajudar Pois é gentil e doce Vamos, não tenho a noite inteira Ajude-me a sair dessa casa Ela não é mais segura Sua mão se moveu E o anel brilhou em seu dedo O que fazer? Tinha o dedo doído De tanto segurar a válvula do isqueiro Olhei a porta atrás dele e pensei Posso passar por ele no escuro Não há nada no caminho Será uma corrida só Está bem Vou ajudá-lo Não me custa nada Soltei a válvula e corri em direção à porta Tomada Em direção à porta Tomada por dois braços fortes Gritei furiosa enquanto me debatia O isqueiro caiu de minha mão Durante a luta Ele conseguiu evitar todos os meus chutes com facilidade Por que tornou tudo tão difícil, hein? Agora está no escuro novamente Seu ato tocava meu rosto e era totalmente inodoro Mas quente Posso esmagar você com um apertão mais forte Miserável Notei que estava suspensa no ar e chutei sua perna com toda a força que tinha Ele não gritou e tampouco se moveu Não, por favor, implorei Ele passava a mão em meu cabelo e o puxava para trás com força Tão macio e cheiroso Mas, infelizmente, nas mãos certas viram uma arma Viram uma maravilhosa arma de tortura Não ache? Agora seja uma boa menina e responda Vai me ajudar? Vou Perfeito Liga a pequena caixa e vamos embora Não posso Ela caiu no chão Falei receosa Tremi e esperei um tapa Mas sua reação foi totalmente diferente Me encontrei Para manter ao meu lado, cara Não posso precisar Quanto tempo fiquei desacordada Mas quando despertei Estava sendo afagada por uma mão fria e carinhosa Senti-me segura e protegida Movida por esses sentimentos Me aconcheguei e fechei a mão sobre um peito Buscando apoio Recebi um beijo na testa e um abraço mais forte Isso durou exatamente dois minutos Antes que me lembrasse do que havia acontecido anteriormente Abri os olhos e dei de cara com dois incríveis pontos azuis Eles me fitavam em cima antes de sedutores Eu estava abraçada a um assassino Recebendo seus carinhos Pulei de seu colo e caí no chão pesadamente O joelho falhou Segurei a perna Machucada e gemi de dor Não ia chorar na frente dele Ele fez Ele nada fez para me ajudar Simplesmente continuou sentado na cadeira Observando-me caída Se continuar se comportando dessa forma Vai acabar cheio de hematomas Falou se inclinando para a frente Recuei e me refugiei debaixo da mesa Com medo de sua reação Daqui em diante eles tem uma conversa meio maluca Mas é interessante essa parte aqui É uma das partes que eu gosto bastante Ah, sexo, então é isso Achou que desejava fazer sexo com você? Gostaria Apesar de nunca ter feito sexo Só amor Bom saber que ainda não perdi o jeito Brincou recostando-se na cadeira com tranquilidade Ele mudava de anjo para demônio em questão de segundos Eu simplesmente não estava pronta para lidar com isso Disse que eu teria que dar muito mais que dinheiro Ah, mulheres, preciso de sua ajuda Não do seu corpo Vamos Saia debaixo da mesa Está ridícula Vá para o inferno Gritei enfurecida Ajo como um gato Ele me puxou pelo braço Antes que ele conseguisse escapar de novo E me arrastou de debaixo da mesa Tente não me irritar Posso matar você e arranjar outro, entendeu? Perguntou-me sacudindo Responda Ordenou segurando meu queixo com força Em represália cuspi no seu rosto furiosa Maldita mulher Disse limpando o rosto e fazendo o mesmo comigo Nojento filho da... Fala como uma prostituta Cale a boca Tente me calar Não entendeu, não é? Eu estou no comando Eu mando, você obedece Entendeu agora, rugiu Sim, ótimo Ainda me segurando Pegou minha mochila e a lanterna Onde vamos? Quis saber Visto que me arrastava junto com ele Estava muito apressado Gente, é isso O resto vocês Quem já leu o livro conhece Eu espero que vocês tenham gostado Desculpem os erros E é isso aí É a primeira vez que eu li Me diverti bastante com essa leitura Foi legal rever os meninos E agradeço A opinião de vocês Na minha página pessoal Já valei no texto Para quem pegou o vídeo agora É... Alma e sangue O despertado vampiro Beijos, mordidos E... Até mais